Música Eu quero saber se vocês trouxeram a caneta Trouxeram a caneta? Pra assinar um contrato? Eu tô dando meu coração a vocês, vão ter que assinar esse contrato agora comigo Como é que pode uma mulher ter 16 anos de carreira E ficar tremendo igual uma doida lá atrás Quando ouço a voz de vocês aqui? Como é que pode? E eu que falei o seguinte Não, vamos fazer o seguinte Eu vou antes pra Portugal Pra relaxar um pouco Pra ficar no quarto sem sair Pra não comer o pastelzinho de Belém Pra ver se eu relaxo Porque no dia do chão eu vou chegar tranquila Quem disse? Do dia que eu cheguei até hoje Eu não parei no hotel Passei pela cidade que eu amo Vi as pessoas que eu amo E mais uma vez Estar em uma das maiores festas do mundo Pra mim é um prazer Estou lisonjeada Porque essa terra Eu quero muito bem Eu sei Que essa Portugal É a Portugal Brasil Porque tem muitos brasileiros vivendo aqui Amo vocês Quero que vocês matem a saudade de casa hoje Porque eu estou aqui Mas na verdade quem tá aqui é o seu irmão É a sua mãe É o seu pai É o seu país Porque hoje Eu sou Brasil e Portugal Vamos divertir, gente Vamos divertir, gente Atenção senhoras e senhores Quer bater na palma? Eu deixo Bate, bate, bate Sacode o Lisboa Que som é esse mundo que o povo tá dançando que vem de lá pra cá É um som diferente É um som diferente que alucina a gente faz dançar É uma mistura de tambor, violino e agogô Que iam deixar ninguém parado Lá no fundo tá rolando Vem empurrando o berimbau metalizado Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta É um som diferente, alucina, a gente vai dançar É uma mistura de tombo, violino e agogo que não deixar Lá no fundo tá rolando, vem empurrando o grima metalizado É uma mistura de tombo, agogo, ninguém parado Lá no fundo tá rolando, solta a voz aí Eu disse tá, 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 arrastando toda a massa Tá, 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 balançando o chão da praça Tá, 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 todo mundo arrepiado Eu tiro o som do vinho igual metalizado Eu disse tá, 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 arrastando toda a massa Tá, 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 balançando o chão da praça Tá, 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 todo mundo arrepiado Bate na mão da mão, Lisboa, diz Que sou eu, sim, mano, o povo tá dançando de lá pra cá É um som diferente, alucina, a gente faz dançar É uma mistura de tombo, ninguém parado Lá no fundo tá rolando, eu vou deixar pra vocês Diz tá, 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 eu quero ouvir o português pra mim Eu disse ta-ta-ta Hastur-do toda massa Ação, estou toda massa Eu disse ta-ta-ta-ta Hastur-do toda massa To todo mundo arrepiar Mudindo o som do minimal metalizado Tata da 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 Menilamada Tata da 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 Tançando o som da praça Tata da 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 Tata do mundo arrepiado Mudindo o som do minimal metalizado Tata da 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 da